Não tem como ter mais gente do que no Curse, cara. É, que o Curse é bem recente, né? Passa, sei lá... Thor, ha, deixa eu ver. Quer de sup ou eu vou de guerreiro? Nosso time falta DC também, né? Tem essa. Sei logo, eu tenho que saber. Quer de ADC? Pode ser. Tá bom, pega um ADC bão aí. Vejamos. Não sei se vou de Ares, não sei se vou de Athena. Tá bom, né? O Bakkin também ajuda. Prazer em conhecê-lo. E eu acho que a gente pegou dois cara bem pato. Só acho mesmo. E no outro time... Tá ouvindo aí? Tô, agora eu tô. Tá falecendo... Não sei botar em uma do grupo, não fez o mesmo direito. É, é. A gente pegou dois bot. Dois bot. E lá não tem bot. Ainda bem que a missão é só jogar cerco, né? Não é ganhar. Já pensou se fosse ganhar? Já pensou se fosse ganhar? A gente tava fudido. A gente tava muito fudido. Porque de manhã não tem ninguém pra jogar. Queira um baco. Tanto. Não é isso certo sempre, cara. Meu microfone vai ficar mutando no meio da partida e eu não consigo nem falar. Acontece, acontece, acontece. Acontece é o caralho. O microfone é pra ficar... Normal, tá ligado? Não é pra mutar sozinho, não. Acontece. Falei que acontece. 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 Meu pau acontece. Ai, f***. Eu sei. Pra matar um PC também. E eu tô com ele há um ano já. Que paciência, cara. Nunca duvidei das minhas notas. Ah. Eu só achei que eu tava rodado assim, mas nunca duvidei. Ultimamente o meu FPS tá lá embaixo que eu tô com o gráfico no talo. Tá bom. Poxa, velho. Você viu aquele HUD que tem da Android 7? Você deve ter, na verdade. É um viado. O HUD? Tem um HUD? Não tenho, não. É 63 mil. Ah, e depois bora fazer uma P&T pra jogar... Uma Prime Mode, cara. Eu nem joguei ainda. Tá. 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 Nossa, largou aí pra você. O que que ele fez? Ele fez... Print. Sake. Ok. O Baco pula é só ir pra trás. Oh louco, os caras estão matando aí. Olha o inicial do Baco, oh louco. Isso que é 10, né? Sim. A sua esquerda torre está sob ataca. 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 Olha os caras, viado. Se o cara explotasse onde o outro está, não? A sua esquerda torre está chegando. A sua esquerda torre está sob ataca. O ultimo está pronto! Atenção com os puros! Cursos! Completo! Obrigado! O Vesheed está em você! Cuidado! O Vesheed está em você! Felicidades! Você tem matado um deus! Fique! Olha lá vem um bichão! Fique! 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 O inimigo foi derrotado! OUCHE! OUCHE! Ainda tinha casca dessa vez, hein? Mano, os cara não vem ajudar aqui, véi. Carai, mano. Os cara quer que se foda, tá ligado? Isso, tá fudido. Tá fudido. Tá fudido. Solado. Solado. Por dois, né? Obviamente. Tá, enfim. Os cara não seguem calma, aí depois perde a torre e vai perder a outra ali, ó. Vamos ver a bicha dos caras. É, por enquanto tá aceitável. Quero ver só lá, hein? Dele, tá aí. Atentados aí. Cuidado. Tô lá. Você já foi destruído. Fui. Felicidades, você nos deu destruído. Ah, ué. Eu ia solar, cara. O... O Gêno me autou, pô. Se caiu na ult do Gêno de novo. Não, eu não caí agora. Eu tava parado, tipo... Parado não, tá ligado? Eu tava ali trocando com o cara e levei uma ult na cabeça, véi. 300 de dano. Eu ia solar. Esse cara não sabe baitar ele. Não era pra fazer, mano. mas já que ninguém vem calma, gente, quem foi aqui, mano? leva aí que eu seguro aqui a gente toma um gore antes, eu já cheguei assim, eu já cheguei assim eu vou ter ult daqui a pouco, aí você finaliza vai, finaliza tirou um carai porra, mega eco, eco, eco vou atacar a tua aqui, rapido caralho morre parece que a tua história termina aqui ajuda, ajuda você tá fazendo incadência ok os dois contra que o Heim da sala vou lançar 2 contra que o Heim da sala oi achei O cara sprintou, sprintou. Ah, cara, sprintou aquela hora, velho. Por isso que eu não acertei ele. Tava muito rápido, cara. Vem cá, vem cá. Entra aqui, entra aqui, rapaz. Tá sem escape já. Ah, voltou, mano. Solado. Solado. Esprecione. A gente tem uma batata. Fica aí, fica aí. Se for , ele mora. Flav, flav! Eu quero uma primeira vez! Meus mergulhinhos! Gratulado! Você tem que ser o seu Deus! Ataca! Seu cego-se, eu tenho que ser o seu espírito! Ataca! Você tem que ser o seu espírito! Você tem que ser o seu espírito! Agora to meio cair! Vamos embora, vamos embora! É que o aviado Esse inimigo tem chegado Retrute! Esse inimigo está fora agora Acho que eu vou a pé mesmo É, aqui já está seguro Ok, vou agora Vá, por favor Vá, vá! Vá, vá, vá! Vá, vá! Vá, vá! Vá, vá! a nossa que como eu fiz com o rasinho aqui ó o louco não ah era meu era ah 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 não razinho vim por aqui ó ah 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 ainda pegou mano ah 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 hoje eu vou Eu acho isso mesmo Nossa, eu não acredito que esse item de choquinho, mano. Que cara, o item de choquinho é o P no RAM, mano. É, tô vendo. É, o P é assim. Se tu fosse ver o meu loot game ali. Faltou o Crítico. E a Titan's Bane aí seria meio chatinho esse item. Carai, cuzão, achando que a gente ia perder feito ali. Os carinha jogaram direito lá, né? Falta só mais um cerquinho da massa pra completar os bagulho agora. Deixa eu ver. Cuzão, olha o damage do meu time. Três mil, seis mil. Eu dei mais dano que todo mundo lá, menos o Jana. Tchau. 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 Tchau.